Bem-vindo ao The Seismar Architecture. Eu sou o Ari Dias, arquiteto de soluções da AWS e conosco hoje o Renato da BR-Link, um parceiro muito querido. Renato, muito obrigado por ter vindo. Renato, para a gente começar, você pode contar um pouco sobre a BR-Link? Claro, a BR-Link é uma empresa de consultoria em cloud, soluções em managed services e inteligência artificial. Legal. E o que você trouxe aqui? É um produto da BR-Link? Isso. Como que ele chama? É o BR-Bot Platform, é uma plataforma para automatização de ligações em call center, para redução de custos do call center. Então você pode ou reduzir o seu call center, ou dependendo da situação, até mitigar e trocar tudo por isso. Você tem uma API que você faz uma chamada, eu quero ligar para tal cliente meu, em tal horário e com um determinado questionário. E aí todo o fluxo acontece, um robô por trás disso vai interagir com o cliente, colher respostas, colher volumetria para montar um machine learning em cima disso e entregar tudo de volta para o nosso cliente. Legal. Parece que tem um monte de coisa aí. Vamos explorar essas coisas aqui na arquitetura, certo? Tá. Muito bem. Acredito que comece pelo API Gateway. Exato. Vai lá, o que acontece? O nosso cliente faz uma chamada aqui no API Gateway, onde ele fala, ah, eu quero, como eu falei, ele quer ligar para tal cliente, usando tal questionário e tal horário. Quando ele faz essa chamada, esse Lambda entra em ação, a função dele é pegar a chamada do cliente, tratar com as regras de negócio e gravar em uma tabela do Dynamo, porque ela existe. Porque, apesar de a gente precisar de um SLA muito curto entre a hora que é o horário da ligação e a ligação efetivamente acontecer, a gente precisa dar liberdade para o cliente de pedir para ligar amanhã, ou agora, ou daqui 15 dias. É gravado nessa tabela, tem esse outro Lambda, que fica sempre ouvindo esse Dynamo. quando, de minuto em minuto, ele ouve o que eu tenho agora ou antes, pega essas ligações e faz o trabalho para ou colocar na nossa fila de prioridade ou colocar na nossa fila padrão. Além de colocar na fila, como a gente pode ter uma limitação no final onde pega e transporta aquilo para o serviço que vai consumir, seja uma telefonia ou um texto, a gente pode ter uma limitação do tamanho do conteúdo. Então, o que a gente faz? A gente grava só os metadados da ligação nessas filas e todo o corpo importante é gravado no S3. Gravado no S3, e esse cara fica sempre consumindo aqui, ouvindo de minuto em minuto. Quando ele percebe ligações novas aqui, ele pega as informações da fila para consumir também o S3 e efetivamente trabalhar um arquivo de ligação e efetuar a ligação. Entendi. Então, faz a chamada na API, o Lambda recebe e persiste no Dynamo. Um outro Lambda fica lendo o Dynamo e populando as filas. Exato. Uma coisa que eu achei interessante aqui é o modelo de negócio refletido na arquitetura com fila de prioridade e o modo de baixa de prioridade. Muito legal. A função dessa fila de prioridade é que ali onde ele vai ter o consumo para poder pedir a comunicação com algum cliente, ele pode ter uma limitação. Por exemplo, se ele for usar uma API, ele pode ter uma cota. Se ele for usar uma ligação, ele pode ter um limite de canais. Então, de repente, ele manda muitas ligações aqui e tem um cara que ele precisa ligar de maneira mais urgente. Ele coloca como prioridade. Essa fila é sempre ouvida primeiro, depois é ouvida a fila padrão. Então, assim que tiver um canal livre, a ligação é efetuada. Entendi. E esse telefoninho aqui? Quando você consome a fila, monta todo o objeto com as informações e tudo mais, aí você faz a chamada, seja para um tronco ou seja para uma API de ligações, é onde a ligação acontece, vai para um cliente, aí o cliente começa a interagir com o robô. Responde ou fala e grava as informações e o robô bota tudo isso no final para que o nosso cliente possa consumir. Entendi. Bom, se tratando de fila, eu estou vendo que a gente tem uma dead letter também. Exato. Como é que é isso? O que pode acontecer? Aqui a gente tem uma redrive policy, sempre alinhada com o cliente, com a necessidade do cliente. O que acontece? Aqui, quando você consome a fila, você pode ter alguma falha de ligação. Então, o que acontece? A gente consome a fila, não deu certo, volta. E tem algumas tentativas. É sempre o cliente quem define toda essa regra no painel, ele coloca quantas vezes ele quer tentar. A partir do momento que não deu mais certo, a gente põe nessa fila. E a gente tem esse outro lambda que está sempre ouvindo ela para poder pegar as informações, das ligações que falharam, porque se foi para essa fila é porque falhou, colocar no nosso Dynamo, colocar nas nossas métricas, para a gente poder alinhar, colocar na nossa monitoria, poder estudar os logs e ver o que aconteceu aí. Qual que é a evolução dessa arquitetura? Cara, hoje a gente está trabalhando, de acordo com a arquitetura, com ligações ativas, ou entre as receptivas, e também texto. É o foco para 2018. Renato, muito obrigado. Galera, coisa linda de ver. This is my architecture.